Vou ensinar um exercício que você destrava a mente muito mais. O subconsciente jamais descansa ou dorme. Ele está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. Respostas notáveis os são dadas enquanto a gente dorme. Você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e poder da mente subconsciente. Você pode usar a seguinte frase quando for dormir. Se você precisa de uma solução, de algum problema, de resposta, a dúvida. E eu te sugiro anotar esta. Se precisar, repita o vídeo quantas vezes julgar necessário. Repita comigo. A inteligência infinita existente em mim sobre todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da orde divina. Reconhecereis a resposta quando ela me for dada. Agora, até para fazer contato com seu subconsciente, você precisa dormir bem. O sono insuficiente é fundamental para termos alegria, vitalidade. Se você ficar acordado quase a noite toda, como seu subconsciente vai trabalhar a favor de você. Vou ensinar um exercício para quem sofre de insônia ou dorme mal. Feche os olhos. Feche os olhos agora, neste momento. Você já vai aprender a fazer o exercício e você vai acompanhar as minhas palavras. Então, tudo com os olhos fechados. Agora, vamos começar. Os dedos dos meus pés estão relaxados. Os meus músculos abdominal estão relaxados. O meu coração e pulmão estão relaxados. O meu coração e pulmão estão relaxados. A minha mão e meus braços estão relaxados. O meu pescoço está relaxado. O meu cérebro está relaxado. O meu rosto está relaxado. Os meus olhos estão relaxados. A minha mente e corpo estão relaxados. O meu corpo está relaxado. O meu corpo está relaxado por completo e livremente. Perdoa a todos e sinceramente lhe desejo harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, equilibrado, sereno, calmo, descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio se apossa de mim. E uma grande calma aquieta todo o meu ser. E enquanto me dou conta da presença divina em mim, sei que a manifestação da vida e amor me curará. Enquanto no manto do amor, adormeço cheio de boa vontade para com todas as pessoas durante toda a noite. A paz permanecerá comigo e pela manhã me sentirei transbordado de vida e amor. Um círculo de amor é traçado em minha volta. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Durmo em paz, acordo alegre e Deus vivo. Movo-me e tenho todo o meu ser. Respire fundo e pode abrir os olhos. Deu até vontade de relaxar mais um pouco, né? Se puder, dorme um pouquinho, então. Mas se não, volte à noite. Assista. Volte hoje à noite e assista ao vídeo. Faça toda a noite. Até você estar bem tranquilo e ter noites maravilhosas. Lembrando que fazendo este exercício, você está ativando o seu subconsciente para procurar todas as respostas para a riqueza, para a prosperidade, para o amor, para todas as coisas que você desejar. Que Deus te abençoe. Eu não costumo dizer que eu desejo sorte, porque eu não acho que existe sorte. Existe providência divina. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.